Nunca namore uma mulher que dá algum desses sete sinais que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. E o papo é sério. Eu sou Larissa Lenká, especialista em relacionamentos e conquista, e eu te ajudo a se transformar em um homem confiante e conquistar aquela mulher quando é uma mulher realmente que vale a pena. E uma das atribuições que eu tenho nesse meu trabalho de mentora de relacionamentos pra homens, que é o meu propósito, uma das minhas atribuições é realmente mostrar se uma mulher é uma mulher que vale a pena, se ela é aquela mulher de valores, aquela mulher que vai te levar, vai contribuir pra que você tenha mais paz e mais equilíbrio emocional. Ou é uma mulher que vai contribuir pra deixar a sua vida mais pesada, ou até um relacionamento tóxico que você entre em muitos problemas. Então é importante você não ser ingênuo e estar atento aos sinais, porque um dos maiores erros que eu observo os meus alunos, os mentorados, no HDP, que eu observo muitos homens cometendo, é não buscando conhecer a mulher pelo que ela é, mas pela fantasia que eles querem acreditar que ela é. Então muitas vezes por um rosto angelical, muitas vezes por um jeito de falar, muitas vezes por uma questão mais física, eles praticamente tapam os olhos para a realidade. E se você é esse homão da porra, esse homem que está evoluindo, se tornando a melhor versão de si, um homem mais maduro, e que toma as melhores escolhas para a sua vida e para os seus relacionamentos, você não pode mais ser esse tipo de homem, o tipo de homem emocionado, que coloca as próprias emoções na frente da razão. Porque você vai acabar percebendo, seja pelas suas próprias experiências de vida, pelos baques que você vai levar, que isso definitivamente não vale a pena. Então vamos lá, sem mais demoras, quais são os sete sinais de uma mulher que você nunca deve namorar? Nunca namore uma mulher que dá algum desses sinais logo de cara. Então entenda assim, quando você estiver conhecendo uma mulher, logo ali no primeiro mês, você vai mapeando como é a personalidade dessa mulher, quais são os valores dela. E aí esses sinais vão aparecer. E é nessa hora que você não pode escolher ignorar. E o primeiro sinal é, ela demonstra estar desconfiada da sua palavra muito cedo. Então ela já pergunta coisas assim, com quem você foi? E até aí, beleza. Aí você responde. Aí ela fala, mas foi isso mesmo? Tenho certeza? Você não está mentindo? Me fala a verdade. Então ela desconfia da sua palavra muito cedo, sendo que vocês nem têm um relacionamento ainda para isso. E sendo que não teria um motivo lógico plausível para ela desconfiar. É como se isso fizesse parte dela, ela fosse desconfiada por natureza. E por que isso é um grande problema? Porque se uma mulher, ela demonstra essa desconfiança muito cedo, ali no primeiro mês, quando vocês estão se conhecendo, estão vendo se vale a pena ter um comprometimento ou não, quando ela já demonstra isso, isso é um sinal de uma mulher possessiva, uma mulher ciumenta, uma mulher que você entrando num relacionamento vai fazer a sua vida um inferno. Então observe esse sinal já de cara. O segundo sinal para quando você estiver ali conhecendo essa nova mulher, ela já começa a cobrar de você atitudes de namorado ou de até marido muito cedo. Então, por exemplo, ela te convida para ir a algum lugar e aí você não pode porque precisa trabalhar e ela já faz um certo escândalo. Ela meio que chora ou ela manda várias carinhas tristes e fala algo como Olha, se você se importasse realmente comigo, você iria. Ou então, se por acaso você decide passar uma sexta-feira, um domingo, um almoço em família ou alguma coisa com amigos e abrir mão de um dia que você não iria ficar com ela, por exemplo, no final de semana que vocês estariam se conhecendo, você abrir mão de um dia, essa mulher já começa a fazer esse drama. Mesmo você tendo atitudes de investimento em outros momentos. Então, ela já começa a te cobrar atitudes de namorado muito cedo, de responsabilidade até sobre ela, sobre as emoções dela. Terceiro sinal, essa mulher começa a falar coisas como que não vai conseguir, não iria conseguir viver sem você. E esse é um sinal que muitos homens ignoram porque parece que vem de uma paixão muito profunda, que na verdade ela está apaixonada. Mas uma mulher equilibrada emocionalmente, ela não fala esse tipo de coisa até porque ela nem sente esse tipo de coisa. Ela pode sentir que você faria muita falta, mas não que ela não saberia viver sem você. Então, cuidado para não se deixar enganar pelo seu próprio ego, que na verdade gosta desse tipo de validação, quando na verdade é algo extremamente pesado. Como nessa linha, de um jeito mais intenso até, a mulher ameaçar se matar se você não continuar com ela, se você não seguir aquele lance. Então, você meio que se sente ameaçado. E um quarto sinal, que já vem desse também, e isso pode parecer forte, mas acontece, e provavelmente muitos que estão assistindo esse vídeo vão se identificar, é uma mulher que se agride. Então, se você observa que a mulher se agride fisicamente, ela se arranha por alguma coisa que aconteceu com vocês, por alguma mínima falta de atenção que você deu a ela, você observa isso acontecendo, esse sinal é bem, bem, bem grave. Então, já cai fora o quanto antes. E o quinto sinal de uma mulher que você não deve namorar, é quando ela cria histórias mirabolantes na cabeça dela, de você com outras mulheres. Então, não teria um motivo plausível exatamente para ela sentir ciúmes, para ela estar desconfiada. Você não passa sinais para ela que ela pode ficar desconfiada. Mas ela desconfia espontaneamente de outras mulheres. Ela até cria histórias de que você olhou para outra mulher, de que você passou o olho, que você fez isso e aquilo, sendo que você não fez. Então, esse também é um sinal de uma mulher possessiva, ciumenta, que você não deve se envolver. O sexto sinal é aquela mulher que já de cara, quando você conhece, o relacionamento parece já uma montanha russa. Porque ele não é tranquilo. Esse início de relação, né, que vocês estão se conhecendo. Na verdade, não é um relacionamento, mas vocês estão se conhecendo. Então, é uma relação que está acontecendo entre duas pessoas. E já desde o início, ela vive brigando com você. Discute. Vira as costas. Sai andando. Você já se relacionou com uma mulher assim? Que ela parece muito intensa, entrega as emoções, que tudo é assim, 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 assim. Ou até essa mulher faz o famoso tratamento do silêncio. Então, você faz alguma coisa que parece inocente, de repente, ela fica em silêncio, fica sem falar com você durante um dia ou mais. Então, não existe uma pacificidade. É o tempo todo uma montanha russa de emoções com ela. Esse é mais um sinal. Se uma mulher der, quando você estiver ali no comecinho, conhecendo ela no primeiro, segundo, terceiro mês, é um sinal forte pra você cair fora que essa mulher vai tirar completamente sua paz se você caminhar pra um relacionamento com ela. E o sétimo sinal, e esse assim é pra ficar de cabelo em pé, é a mulher que quer te controlar. Então, ela basicamente quer quase que um relatório da sua vida, da sua rotina, e ela quer lentamente também, de alguma forma, te manipular pra te manter perto dela. Então, você começa a sentir que precisa mentir em coisas bobas, como, por exemplo, você só vai tomar uma cerveja com o seu amigo, mas você sente que precisa mentir falando que ficou em casa só pra ela não brigar com você. Então, é a mulher que quer relatório da sua vida, e ainda assim, ela catastrofiza, ela desconfia de tudo que você fala, e você sente que praticamente você não consegue ser você mesmo. E aí, você tá caminhando pra uma relação muito tóxica, inclusive em que você está se colocando em uma posição de homem banana, de homem capacho, de homem submisso. E mais pra frente, além de você ter um monte de prejuízo nessa relação, essa mulher nem vai te respeitar mais. E quais são as consequências reais de você se relacionar com uma mulher que dá alguns ou mais desses sinais? Uma consequência imediata é que você começa a perder o seu referencial de bom senso. E você começa até a se perguntar se não é você mesmo que tá sendo muito terrível e muito cruel. A segunda consequência que muitos homens caem, e essa é péssima, é a de querer salvar essa mulher. Então ela sempre parece ter um passado sombrio, um pai que não deu muita atenção ou que foi negligente, ou ela parece que na verdade é uma coitadinha e ela só tem as emoções à flor da pele por conta de um passado e ela também às vezes se coloca nessa posição de vítima da vida e do mundo. Então muitas vezes você vai acionar o seu instinto quase de herói pra querer salvar essa mulher. Só que o problema é que ninguém salva ninguém. você não vai conseguir resgatar essa mulher, você não vai conseguir mudar essa mulher. Só ela tem o poder de fazer isso sobre si mesma se ela quiser. E aí ela vai fazer isso em terapia, ela vai fazer isso buscando, você não vai conseguir esse feito. E as chances são é que você só afunde cada vez mais ao lado dela. E a terceira consequência também óbvia é que você perde a sua paz. Então aquela sua paz que você tinha antes de começar a se relacionar, antes de começar a conhecer essa mulher, você não tem mais. você pode ter uma paixão, uma coisa fugaz, forte, mas a sua paz, a sua tranquilidade você perde. E tudo isso parece que está travestido de amor. É um grande amor, uma grande paixão que ela na verdade sente por você. Mas eu vou te falar a real, a verdade é que seria assim com você ou com qualquer outro homem que preenchesse aquele buraco que existe dentro dela e que na verdade ela precisa se conscientizar e ela resolver. E existem três formas de você aprender algo. Você pode aprender pela informação, informação é isso que eu estou te dando aqui nesse vídeo. Você pode aprender pela experiência dos outros, você observando, a experiência de amigos, observando a experiência de outros homens ou você pode aprender pela sua própria experiência. E aprender pela própria experiência é bem mais dolorido. Então eu te convido a aprender a partir desses sinais, dessa informação que eu estou te passando e também pela experiência dos outros. Então você que está vendo esse vídeo e já calhou de se relacionar com uma mulher que apresentou algum desses sinais, já vem aqui, ajuda essa comunidade de homens que está assistindo esse vídeo e já coloca aqui quais sinais que você percebeu no começo, como que isso se desdobrou depois, conta a sua história aqui abaixo para outros homens aprenderem também com a sua história e não caírem nessa ingenuidade de um relacionamento sem observar a realidade daquela mulher de fato. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou a ser um homem mais maduro, a ver a realidade como ela é e escolher melhor a mulher que você vai se relacionar daqui para frente, então já deixa seu like aqui e também vai agora no meu Instagram é Larissa Alencar ou Decifrando Elas eu estou te esperando lá. Grande beijo.